o digro que afirma que estou a carregar quatro províncias da zona centro sou o melhor rap da zona centro olá pessoal tudo bem com vocês aí eu vou bem graças a Deus trazendo mais um vídeo aqui no canal o vídeo de hoje é assim mas como vocês viram no título de vídeo mas antes desse eu penso que vocês subscrevam-se no canal deixa o like ativa o sininho das notificações para que não perder mais meus próximos vídeos que será sempre postado aqui neste canal vamos junto te vemos mas antes de tudo eu penso que vocês baixam nova música de manga balengue na casa intitulado vou te dar cabeçada o link da música está aqui no descrição do vídeo é só clicar ali vai sair ou pesquisar no qualquer plataforma digital manga balengue na casa vou te dar cabeçada o hit vai ser o hit é top basara basara baixar o hit de croque afirma sua melhor rap da zona centro estou carregal quatro províncias da zona centro do país de moçambique a informação vazou nas redes sociais através da conta oficial do facebook de de croque nega havia assim de croque style big balls da beat town a capa a não sei esta o que está significando este isto aí depois galo vampiro diretamente dos becos da munhava sou melhor rap já sabes como a minha cena funciona e tu gostas tô a carregar quatro províncias nas minhas costas eu sou rei da zona centro bra o de croque acaba de afirmar que eu estou carregando quatro províncias da zona centro sou melhor rap da zona centro do país de moçambique família vocês concordam eu penso que vocês comentem aqui deixa vocês comentários e então se vocês gostaram do vídeo por favor subscreva deixa o like ativo o sininho das notificações para não perder mais uma próxima vídeo que será sempre postado aqui neste canal baixa a música do manga balengue no seguinte do lado vou te dar a cabeçada o link está aqui na descrição do vídeo até no próximo vídeo valeu tchau foi